Você visita um ponto turístico da Netflix. Olha que delícia! Sério? Agora ele tá passando uma moto. Uhul, uma moto. Engolho de batata foda. Comprou aqui? Se comprou, pode sentar. Se não, vai pro próximo. E aqui estamos. Chegamos pra fazer mais um vídeo que a gente ama fazer. Tá aí experimentando comidas chicas. E a gente veio aqui nesse famoso mercado da Coreia do Sul. Que chama... Gwangjang. Ele vai pôr certinho como escreve aqui. Enfim, quem viu Street Food, a série da Netflix. Conhece. O episódio aqui da Coreia se passa aqui. É, é o mercado mais famoso, eu acho. E fica em Seul. Então a gente vai dar uma volta e conhecer. E tentar experimentar alguns filhos, né? É, desde aqui assim já começa ali, ó. Fruta, macarrão. E a galera toda sentada nos banquinhos aqui, ó. E olha o quanto é linda a decoração. Muito top. Achei a vibe maravilhosa. É doido. Tá lotado, tá? Tá bem cheio. A gente veio no horário do almoço. Tem muita coisa. Come pra poder comer. Tá bom. Banho. Tem muita coisa, tipo, dumpling, macarrão, pimenta, ó. E é tipo assim, um colado e outro, né? Bem legal. Lugar assim, né? Que você senta bem de frente. De frente quem tá cozinhando assim, ó. Achei bem interessante. E tem restaurante, né? Tipo, aqui no meio é essas barrafinhas, mas aqui do lado... Aqui, ó, tem os restaurantes vinhos com mesa e tudo mais. Alguns até maiores, ó. Uau. Ó, esse aqui é bem famoso. Muito famoso. Tá. Como sempre, não pode faltar, né? Frutos do mar, peixes, tudo que já vive, você mesmo pede, o cara prepara. Olha, eu vi muito que tá falando linguiça lá, ó. É, tem muito, né? Olha isso aqui. Olha, essa linguiçona aí, bem famosa. Que boqui. Olha, macarrão também, famoso pra caramba. Esse daí eu não encaro, não, hein? Ó, aqui tem umas panquequinhas bonitas. Olha, essa aqui tá linda. Tá com a cara top. Nossa, filha, ele parece muito um caldo de feijão. Parece. Igualzinho, caldo de feijão. É muito grande. Onde os gringaiadas tá, deve ser o da mulher famosa. Que conhecem, é essa aqui. Ai, ela mesmo. É? Não sei também, acho que não. Tem pra todos os lados. Você olha, tem entradas. Aqui, do nada, aqui, uma loja de prataria, ó, de louças, né, no caso. Prataria. Uma loja de louças aqui e outras coisas, assim, de jantar, ó, mesinhas. Muitos, 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 né? É, coisa conservada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa. Olha o que é isso. Nossa, que bacana. Ah, esse é famoso também, bem famoso. Hello. Tchau. É, isso aqui é o que mostra lá, inclusive, na série. É. Quem viu essa menina ali, ela dá entrevista na Netflix lá, inclusive. É, eu mesmo? É. É? Aham. Nós revimos hoje de manhã, né, antes de vir pra cá e tal, percebi que é ela mesmo, cabelinho e tal. Ah, verdade. É. É um caranguejo marinado, que eles dizem que é muito gostoso. É o caranguejo cru. Cru, gente. E eles deixam ele marinado no shoyu, faz um processo lá e tal, pra temperar ele. Inclusive, você come até os ovinhos dele, que vêm dentro. O povo acha uma iguaria. É, eles amam. Então, é um precinho um pouquinho mais alto. A gente provavelmente não vai experimentar, porque, né? A gente não é tão assim também, mas... Mas é muito famoso agora. É famoso. Panquequinha, eu quero experimentar. Aí, agora, aqui nessa parte, é uma área mais de mercado mesmo. Você comprar carne, né, frutas. Aqui já não tem barraquinha aqui no meio de comida, ó. Doces aqui, ó. Aquele doce bem famoso de feijão, né? É. Esse é bem famoso. Quem sabe a gente pega um mais baratinho aqui no final, ó. É, pra experimentar. Pra experimentar. Muito quente. Eles gostam muito de carne. O que é carne seca, isso aqui? Parece. O que eles gostam? Essas bolachinhas, assim. Olá. Daquelas bolachinhas de arroz, assim, ó. Ah, sim. Aqui, ó. Ah, muito fofos. Sem graça. Ó, coisa de peixe. Bolinho de peixe. É isso que eu falo, tipo assim, essas coisinhas. Ah, sim, é. Chigur com amendoim, com arroz. É. É a sobremesa deles aqui, um snackzinho, né? Tem tudo que ficou bem legal. Aqui, uns peixes aqui, secos. Nossa, que estranho. Ó. E cheirão de peixe aqui, viu? Isso tudo aqui, ó. É. Eles gostam muito de comer essas coisas assim. Põem até em salgadinho. Olha, os frutos do mar. É. Inclusive, pra quem gosta de frutos do mar, vai lá ver nosso vídeo no Jagauch. Ah, é. Que é o maior mercado de peixe aqui da Coreia. Lá em Busan. A gente foi lá e o vídeo ficou muito doido também, viu? Só que lá é só peixe. Mas é coisa, assim, que a gente nunca nem viu na vida. É, tem umas coisas surpreendentes, assim, uns peixe doido. Vale a pena ir lá ver como é que ficou o vídeo. Rosto. É verdade, ó. E aí, rosto lá. Peguei um rosto. E aqui, como sempre, uma loja de roupa, assim, no meio do mercado. Uma loja qualquer. Inclusive, vende roupas tradicionais, ó. Vende uns outfits bonitão ali, típico. Que o pessoal usa pra ir nos pontos turísticos tirar as fotos. É, pra tirar as fotos, então. É legal. Aqui, meio que de... Linha. É, verdade. Tudo de linha, ó. Desde bolsinhas, tapetes. E aqui, umas montagens de... Sei lá o que que é, né? Acho que é de cor e de doce. Um monte de doce, né? Diferente. Muito doce, né? Esse aqui tá até uma cabeça feita de uma galinha. Hum, doidão. E, ó, o cara acabou de dar pra gente aqui. Esse carinha ali tá dando ali uma amostra grátis. Parece de doce, né? Nossa, parece um... Um chiclete. Hum. É alguma coisa frita. Eu acho que é arroz. E tem um caramelo. Gostosinho, mas é meio sem graça. Hum. Eu gosto muito do jeque. Docinho, mas... Docinho, ó. Legal. Talvez eu compraria. Ó, gente. Essa é uma barraca que passa lá na série, inclusive. E aqui é o processo, ó. Deles fazendo ali, moendo o feijão. Ó, eles põem o feijão e aí descem a massa. Vira aqui nessa papa aqui. Aí... Ela mistura aqui com o broto. É. Com broto de feijão. E aí, tipo, vira homogênea. Aí ela coloca lá. Vai ficar lá. Pinarelo de óleo. Pinarelo. Corta com esses outros. E aí, bora no... Bora. Vamos nela, né? De acabar. Parece tirando foto. Pra esse momento, né? Você visita um ponto turístico da Netflix. Da Netflix. Pensa aí. Eles experimentaram várias coisas. Aí pra chegar, não ir falar. Esse aqui é top. É isso. Agora é comer. Escolher um canto. Quer ir pra um canto aqui, ó. Antes a gente pode sentar aqui. Se é dela. Não sei. Aqui não sei. Bom? Nossa, que delícia. Sério? É sentado, senta ali. Socorro. Nossa, é muito bom. Aqui é o rio que vai. 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 Olha a pergunta ali. Comprou aqui? Comprou aqui? Se comprou pode sentar. Senão vai pro próximo. Eu nem sabia que tinha porco no meio do negócio. Nossa. Delirante. Mas tem muito oleoso. Tem uma porco jaladinha. Sambang. é parece um hamburguinho assim nossa pelo que eu entendi a massa de feijão né aí tem um pedaço pouco dentro também só que o tempero é muito gostoso e a fritura é bem interessante eu tava esperando algo mais seco assim ou meio sei lá um gosto mais básico assim é muito bem temperado então as vezes o diferencial é o tempero o modo de fazer metade do preparo e no episódio da Netflix lá eles falam que existe muita inveja aqui entre os comerciantes então eu acho que depois da série ainda deve ter aumentado porque aqui fica cheio bem que a hora que a gente chegou de um monte de gringo aqui o diane e tal tinha fila o ponto que a hora que o povo percebe que é aqui o lugar né é difícil saber onde é fazer tudo meio que igual as barracas não sei meio que tem que ver o episódio antes de vir pra cá você lembrar do rosto das meninas então mas falar me surpreendeu uma das melhores comidas comidas de rua de da ásia que eu já conheço muito bom bem temperado a pimenta do tanto certo o corpo tem muito para as portas e aqui só que ela chamou nós para dentro aqui ó falou chega mais falou que é uma cebola tem uma cebolinha aqui no molho é bom também é tipo vinagre com shoyu daí dá uma cortada na gordura que é muito gordura ainda é bom maravilhosa obrigado só o povo ali todo mundo lá só será que é aqui que é ela é mas um pouco pouco mostra o celular para ela eu já vi umas três pessoas mostrando eu acho acho que é para ela marcar o arroba dela talvez sei lá nossa peguei uma pimenta muito forte agora tem uns pedaço de pimenta aqui ó vai tá top e vamos comer e agora só matando uma vontadezinha aqui vamos comprar um suquinho de fruta que você pediu aí um suco de abacaxi eu nem sei a última vez que eu tomei um suco natural gente na Tailândia a gente coloca um xarope de açúcar não coloca açúcar mas o xarope eu tava com muita vontade de tomar uns laranja mas a dessa laranja é doce aqui ó ela é tipo muito doce aí fica aquela doce né não fica azedinho bom bom um pouquinho doce mas tem gosto de fruta pelo menos põe o xarope lá né então xarope deve ser bem doce mas é cremosinho dá pra ver que é natural é bem bom bom o que a gente anda tomando né tipo esse supermercado porra saudade tomar um sucão de fruta bem feito um shake de coco da Tailândia é nesse sentido aí a Tailândia pisa viu é bem melhor nessa questão de frutas e tal e é ela achamos o caralho olha lá olha o netflix lá tá gostado velho tá aqui eu te gosto ainda e aqui que pode vir realmente é ela e tá cheio tá gostado todo mundo vem essa daqui ela faz ela faz noodles tipo fresco a massa fresca igual a mãe dela fazia igual a mãe dela fazia ela trabalha antes ele faz uns dumplings que é o que eu acho que a gente vai comer aqueles ali ó tem de kimchi e de carne se não me engano né como vocês podem ver tá lotado olha ele tá muito cheio e tipo e é barato ó seis mil sete mil dá a gente pensou porra apareceu na netflix vai ser super caro né igual a j5 da Tailândia só que aqui tá a preço de seis mil é pra gente sentar aí ó tem lugar não sei se pode acho que sim bora aí a gente acabou de chegar e é uma porção grande a gente viu eu pensei que havia uns cinco dumbbells no máximo mas veio oito veio oito são bem grandes olha aí a pessoa vai caindo como é empreenderia meio molinho molinho é o que você vê ele é só cozido ele não é frito nem nada mas é bom pra gente mostrar ó a gente já comeu macarrãozinho e umas ervinhas verdes e essa massa é bem gostosa mas é o típico dumping daqui comer um assim tem que temperar eu acho que é o tempero né que faz a diferença não é bom valeu então é tipo assim não deixa de ser só um mas o tempero é bem gostoso não é forte não tem pimenta nesse pelo preço ainda vale é uma porção zona ó e a gente acabou de comer ali ó e agora já tá bem lotado é todo mundo tirando o celular pra tirar foto da mulher e tal confere pra ver se é ela mesmo é mas ó tá ficando cheia enfim o dela eu achei bem gostoso é mas o primeiro da pancadinha ah é o primeiro assim ó foi um dos melhores que eu já comi assim surpreendeu agora ele tá passando a moto uh uh uma moto aqui é assim enfim vamos acabar de andar pra cá pra ver o que mais que tem uma coisa que a gente percebeu é que muitos são muito parecidos tipo assim ó aqui também tem o mesmo templo as comidinhas parecidas aquela pancadinha a gente tem uma barraca uma barraca e a outra é é então é tudo bem parecido e eu acho que devem ser todos bem frescos e bem gostosos verdade porque tá sempre cheio de coreanos mesmo é que é o que mais conhece daqui né o povo daqui gosta é hum cheinho bom aqui tem um doce um waffle um waffle inclusive tem um negócio que a gente não viu que é aquele waffle que tem na série também ah verdade que é tipo um sanduichinho de arroz que é e esse aqui é de doce acho que é eu comeria se fosse doce não sei tem uma fila grande ó viu tem costureira também ó que chique bonito cara igual faiates aí trabalhando não pode parar fazer uma pinça na calça tô te dando uma pinça na calça todos estão cheios é e a média de preços aqui pelo que eu vi é entre seis mil e oito mil won então é o considerado barato essa aqui tá bonito olha tá um bebim barco arrasado aqui é algo modernoso do nada a única coisa nova aqui eu gostei muito do conceito das barracas sim você senta de frente do lado de conversa puxa-papo achei tudo ó a gente achamos essa bolinha aqui não vou conseguir chegar muito perto mas dá um zoom aí quem também quem também gosta do Gordon Ramsay ele também veio aqui ele também tem uma série de vídeos pelo mundo afora e esse mercado aqui então é bem famosão mesmo galera vem mesmo é tradicional esse aqui é um dos mais tradicionais da Coreia mesmo e tentando achar aqui um canto a gente comeu as docinhas vai ser na sorte porque vai ele não sabe qual que é qual agora vamos ver vai mostra aí primeiro ele é o que molinho é tipo era pra ser crocante é um pouco crocante parece uma castanha né é é um cheiro muito bom quais eram os sabores meu sabor de cream cheese sabor de feijão de creminho de custard e o outro era de batata doce vamos ver se isso é divino após que eu vou pegar o de feijão nossa mas como se fosse assim é um nojo cream cheese hum custard custard eu acho hum bom? é um bolinho doce foi 3 mil só tinha como pegar as 6 é aí foi 3 mil não vende menos deixa eu ver aqui é um bolinho é nada demais ó e esse é de feijão certeza pode ser de batata doce também vê cada daqui é roxa feijão feijão eu desco de feijão hum é bom é o grosso tipo eu acho um cremezinho doce mas esse tá gostoso ah a gente já comeu um docinho de feijão que era horrível é não achei horrível mas gostosinho é porque quando a gente fala feijão né quem nunca experimentou acha assim que é o feijão que a gente tá acostumado a fazer é mas ele é doce é uma pastinha e esse aqui tá bem docinho gostoso tem até um creminho amarelo aqui ou sei lá junto hum parece feijão de condensado é hum esse daí tá bem bom é tá bem feito eu achei hum é e a massinha é gostosa também hum veio uma castanha hum não aquela era cruentíssima ah esse é castanha esse é castanha é eu já gostei tinha uma castanha dentro e eu comi acho que só tinha uma hum docinho quantos quantos aí eu gostei até vamos ver se eu acho de batata doce deixa eu falar que o de feijão é o meu favorito até agora ó batata doce achei hein ó ó amarelão batata doce daqui com uma cebola da Ásia hum hum esse foi o que eu menos gostei sério? hum hum tem gosto de batata podre hum 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 não né não? não acho que o meu preferido foi de feijão queima minha língua gente queimei a língua queimei mas de feijão údico a gente estava com os melhores eu acho é sim enfim é gostosinho é bom não é superi o dois feijão é agora vai querer enfim gente vamos nós vamos dar mais uma volta e ver as outras áreas daqui né é que a gente ficou bem cheio com o que a gente comeu lá não dá pra comer mais nada a gente queria experimentar outras coisas porque o primeiro que o primeiro era bem gorduroso e era gostoso então a gente comeu tudo e era grandinho e depois que foi mais quatro dumplings pra cada um e era grande também e agora mais isso aqui que a gente comeu bastante inclusive dá pra levar acho que a gente não vai comer mais tinha até outro doce ali que a gente queria mas não vai dar é vamos mostrar mais um pouco da feira é nós vamos dar um rolê aqui agora e mostrar o que mais tem por aqui você pode ver aqui já não faz barulho nenhum não é é o preço acho que é da feira é é tipo outro universo assim é um multiverso da feira vou sem volta sem volta sem volta e a gente já tinha até mostrar tem muitos panos e aqui já umas lojinhas de roupinhas de senhorinhas ó sempre tem uma roupinha de senhorinha e ó que bonita ó não gente agora essas roupas aqui tá na moda tá na moda? o tanto que eu já vi uma loja assim ah sim uma roupa mais clássica é tradicional ó isso aqui tá pronta pra ver o Brasil o Brasil na Copa que é bonita que é de decorações né é bonito né se você for na sua casa na porta ela se vê lá da Coreia um negócio começando com um pet né até da Coreia aqui inclusive é bem difícil passear nos lugares e ver tipo assim algo que ficaria legal na sua futura casa e não poder levar e não comprar porque não cabe não dá bastante roupa aqui é o sapatinho dos velhos aqui é verdade pontudinho sapatinho do ladinho é isso aqui quando a gente trabalhou num dos trabalhos voluntários tinha o velho lá que pra trabalhar ele usava esse sapato é só que maior tá gente não tinha esse pezinho tamanho 22 não ele usava essa dor aqui enfim decorações aqui bate lá é grande acho que é mais roupa mesmo é eu nem sabia eu pensei que aqui era mais comida era só aquela parte lá de comida eu não imaginei que tinha esse outro lado com essa grande roupa muitas dessas roupas tradicionais dois anos mesmo tá tipo saindo muito não tá as vestiguinhas coisa machista aqui tem uma loja machista é tem até um chapéu que massa que massa e com briga ó está bravo caralho o povo tá olhando deve ser briga de verdade é briga ó você não saiu da frente eu buzinei enfim coreanos brigam e com essa briga aí nós vamos terminar no vídeo foi muito bom que eu amei que recebe essa feira foi uma das melhores eu acho que a gente conheceu mercado em geral é uma das coisas que a gente mais gosta enfim muito bom comemos bem achamos muita coisa interessante foi muito legal porque dá pra ver o pessoal cozinhando então você consegue ver os processos da comida e tal e tem muita opção gostosa infelizmente a gente não conseguiu comer muito que eu era grande mas quem tiver aqui em seul não pode deixar de visitar esse mercado é muito massa e as comidas lá que mostra na série lá da netflix também vale a pena não é caro e não é só ai mostrou lá não é nada demais é gostoso sim achamos qualidade bem ótimo vale a pena enfim né comentem aí o que vocês acharam e até a próxima tchau vou pegar um ônibus agora pra voltar tchau